Fala galera, beleza? Aqui é tudo os Demonstrates. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar o que é que esperar no faixa azul do Jiu-Jitsu. O que é que a gente deve esperar de quem tá entrando na faixa azul agora do Jiu-Jitsu, beleza? Então, se você se interessou pelo conteúdo do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhum vídeo. Vem, me segue no Instagram e deixa o like. Não importa deixar o like, beleza pessoal? Então, vamos lá. Nesse vídeo de hoje eu vou falar o que você deve esperar no faixa azul do Jiu-Jitsu. Pessoal, não tem uma cartilha pronta, assim, bom, faixa azul tem que saber isso, isso e isso. Mas tem uma certa analogia, tem uma base que ele já tem que saber, porque tipo, ele não é mais um iniciante, agora ele já é um graduado, entendeu? Então, na sequência eu vou falar alguns pontos que o faixa azul tem que tá afiado pra quando pegar essa faixa, beleza? Ou então, no caso, tem que já tá bom, ou então tá trabalhando pra ficar bom. Alguns pontos que o faixa azul tem que tá, já tem que tá afiado, assim pegar a faixa, beleza? Pessoal, bom, o faixa azul, igual eu falei antes, ele já não é mais um iniciante, pessoal. Tipo, ele já tem que ter uma bagagem boa de conhecimento, entendeu? Pô, ele tem que ter uma noção, tanto da história do Jiu-Jitsu, tanto da pontuação, entendeu? Porque, tipo, ele já era mais um iniciante. Porque aquele nome branca é um iniciante, entendeu? Não chega nem a ser graduado, porque é a primeira faixa do Jiu-Jitsu, entendeu? O faixa azul já não é mais, tipo, já é um graduado. Porque, pessoal, quando você pega a faixa azul, o caldo começa a engrossar, entendeu? Tipo, você não é mais um iniciantzinho, tipo, que, pô, pode errar, qualquer coisa é besta. Você já é um graduado, então você tem que se portar no tatame como um graduado. Quando entrar no tatame, tem que saudar o tatame, falar com todos os parceiros de treino, entendeu? Tem que ser um exemplo em cima do tatame, porque ele é um graduado, entendeu? Ele é um graduado. Ele já é um graduado, então, tipo, ele não pode fazer, tipo, brincadeira em cima do tatame, o pessoal tá dando aula, ficar conversando com essa paralela, Então, tá saindo do tema do treino, entendeu? Tá querendo fazer posição que o mestre não passou. Então, as pessoas são assim, tipo, o mestre mostra a poção, uma passagem. Quando vê, o cara tá fazendo uma finalização das costas, entendeu? Então, não pode ser assim. Ele tem que ter uma postura em cima do tatame. Porque ele já é um espelho para as faixas brancas, que tá almejando ser uma faixa azul igual a ele. Então, ele tem que ser um exemplo. Você tem que contar, pessoal, que, tipo, quando ele faz isso, ele tá desrespeitando o mestre dele, o professor dele. Por quê? Porque o mestre dele confiou a ele, a faixa azul, a essa graduação dele. Ele não ganhou essa faixa, ele mereceu essa faixa, então, ele tem que honrar por ela. Então, ele não pode ficar com brincadeira em um tatame, com desrespeito para o tatame. Ela tem que falar palavrões para o tatame, entendeu? Porque, tipo, isso tá acabando sujando o nome do professor dele, que deu a confiança da faixa azul a ele. Imagina, isso pode até queimar o aluno com o professor. Porque, imagina, o aluno vê um faixa azul assim e diz, Oxe, esse cara, deu a faixa azul para esse cara, tendo essa conduta aí em cima do tatame. Então, eu não quero treinar com esse cara, entendeu? Isso até queima o nome do professor. Então, você quando pega a faixa, você tem que ter íntegro. Igual eu falei, tem que ser íntegro. Por quê? Porque você não é mais um iniciante. Você já é um espelho, faixa branca, quer pegar a faixa azul. Você já é um graduado. Agora, em nível técnico, pessoal, quando você tá na faixa branca, você aprende tudo. Os fundamentos para poder treinar o jiu-jitsu, lutar o jiu-jitsu, que é a fuga do quadril, rolamento, queda. Então, quando você chegar na faixa azul, pessoal, você já tem que ter isso tudo afiado. Lógico, todo mundo tá sujeito a esquecer e errar, mas você tem que ter ensinamento já, tipo, porque, tipo, igual eu falei antes, na faixa branca você tá aprendendo tudo. Quando você chegar na faixa azul, você já tem que estar com aquilo tudo afiado. Por quê? Porque você, tipo, não pode mais errar, entendeu? Porque isso é uma coisa que você tem desenvolvido na faixa branca. Quando você chegar na faixa azul, você vai só lapidar, entendeu? Essa é uma coisa muito importante. Quando o cara tá na faixa azul, pessoal, ele tem que ter um nível... Tem que saber o fuga do quadril, lógico, o fuga do quadril, o rolamento, o fuga lateral, pra trás, rolamento pra trás, pra frente, pro lado, amortecimento pra trás, pra frente, entendeu? Pros lados. Então, isso tudo, ele tem que estar afiado, pessoal. Porque, tipo, ele já é um graduado, então ele tem que ter isso tudo na mente dele. Agora é só aperfeiçoar, 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 entendeu? Até igual eu falei antes, tem que saber um pouco da história também. Porque, às vezes, o pessoal, foca tanto em querer, ah, quero ganhar campeonato, quero ganhar, quero lutar, quero aprender tecnicamente. Mas tem que saber a história, pessoal. Os pioneiros, de onde vem a arte sua, a que você treina, entendeu? Porque, tipo, imagina, se um iniciante perguntar a você, qual é a história do Jiu-Jitsu? Ele fala um pouquinho, aí você não sabe falar. E aí, você não vai passar credibilidade nenhuma pro cara. O cara vê, ah, você é bom, técnico, mas, tipo, você não sabe nada sobre a filosofia do Jiu-Jitsu. Então, é importante também saber um pouco da história, e a pontuação também, lógico. Queda, passagem, essas coisas. Porque, querendo ou não, o mesmo graduado vai perguntar isso pra você, uma hora ou outra no treino. Então, você tem que saber a base disso pra poder tirar o uso dele, entendeu? E também, pessoal, tipo, os golpes mais básicos são armlock, triângulo, passagem, raspagem. O faixa azul já tem até um domínio. Lógico, ele não vai, tipo, saber aplicar perfeitamente, mas ele já tem que ter um domínio disso. Conseguir realizar, durante o treino, o drill, essa posição com perfeição, entendeu? Por quê? Porque ele já é um faixa azul, já é um graduado, ele já viu isso tudo na branca. Ou então, é pra ter visto tudo isso na branca. Então, quando ele pega a faixa azul, ele já tem que saber tudo isso certinho, entendeu? Tipo, passo a passo. Porque, tipo, se ele for ensinar alguém, entendeu? Um faixa branca, com uma armlock, e ele mesmo não lembrar. Isso fica feio. Ela tem que saber, pessoal, tem que dominar a técnica. Lógico, às vezes a técnica vai, você vai fazer errado no treino, no luto, ainda estou dizendo, mas em questão do técnico, você tem que saber o que é um triângulo, um triângulo da guarda, um triângulo da montada, um triângulo das costas. Você tem que ter uma noção disso tudo. Então, pessoal, em questão de, igual eu falei, essa questão de posição forte, ele tem que dominar uma raspagem, tem que dominar uma passagem de guarda, uma finalização, por que, pessoal? E também tem que saber jogar tanto por baixo, como por cima, raspando e passando. Lógico, pessoal, não fazer para você ser um porra, um cara, um rodovieiro passando, então, um miau fazendo guarda. Mas o cara tem que ter um jogo, saber lutar nas duas posições. Eu vejo muita gente, tipo, só tirando passagem, 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 e esquece de passar, entendeu? Olha, se você derrubar o cara e passar, beleza, mas se ele te raspar, você vai ficar por baixo, e aí? Tem que saber. Assim, lógico que fosse a pessoa, o aluno, o lutador, às vezes, puxa para um lado, ele quer passar, gosta mais de passar, então gosta mais de fazer guarda, mas tem que treinar os dois, pessoal. Nem que no treino, você já começa o treino de deitar, não, treina a passar minha guarda, que eu vou defender, para poder estimular. Então, no treino, cara, você pede para você fazer guarda, eu vou treinar a passagem, porque isso vai treinar você, lógico, entendeu? Você vai ficar afiado nas duas posições, pessoal, tanto passando, como raspando, por baixo, entendeu? E até questão de finalização também, você tem que ter o domínio de finalização, igual eu falei antes, armelote, triângulo, tudo básico. Lógico, você não é, querendo uma faixa azul, não é uma graduação tão expressiva, comparada com a faixa preta, coral, vermelha, entendeu? Não desmerece na faixa azul, mas você está cavalgando, está começando nas faixas coloridas, beleza? Então, você tem que ter um domínio, menos uma base, já que você vai terminar a faixa branca. Pessoal, e já nessa parte da raspagem, a faixa azul, ele tem que dominar, pelo menos duas raspagens, pessoal, aquela raspagem que se você, porra, puxar para a guarda, uma dessas duas raspagens, eu vou raspar com certeza, ganhar os dois pontos, porque isso é muito importante, o cara dominar uma posição forte, pessoal. Eu digo, eu digo muito no jiu-jitsu, você tem que conhecer todas as posições, 50x50, berimbolo, mesmo que você não faça, mas você tem que conhecer, mas você tem que ter, pelo menos aquelas duas raspagens, que você é garantido. Tem um exemplo disso? O Leandro, o cara sabe muito, foi uma fera do jiu-jitsu, mas ele tem aquelas passagens, que ele sabe que vai dar certo, as passagens boas dele. Todo lutador de jiu-jitsu, tem que ter isso, tem que ter aquela posição forte dele, beleza? Então, o faixa azul, tem que ter no mínimo, duas raspagens boas, beleza? Então, vamos lá. E também, pessoal, em questão de passagem, o faixa azul, ele deve saber duas, dois jeitos de abrir a guarda, beleza? Tem que ter duas maneiras de abrir a guarda, porque isso já é uma base, entendeu? Pra ele. Porque imagina, ele tem que ter aprendiz na faixa branca, desde a faixa branca, tá lá apitando isso, pra quando chegar na faixa azul, continuar, entendeu? Com mais ímpedo, beleza? Então, ele tem que ter duas aberturas de guarda, já na manga, e duas raspagens de cada tipo de guarda, beleza? Então, é tipo, duas raspagens da guarda aranha, duas raspagens da guarda de la riva, duas raspagens da guarda laçada, duas raspagens da guarda fechada, da minha guarda, entendeu? Não vamos exigir que o faixa azul tenha cinco raspagens, beleza? Ele tem que conhecer, mas tem que ter aquelas duas que, aquelas duas raspagens de cada guarda que eu falei, boa, porque se ele cair nela, ele vai conseguir se desvencilhar, entendeu? Pessoal, encaixando finalização, igual eu já falei antes, tipo, faixa azul tem que ter uma finalização firme, não pode ser mais tipo aquela coisinha, não que faixa branca não tenha finalização boa, lógico, faixa branca tem finalização boa, mas tipo, na faixa azul já tem que ser aquela coisa firme, entendeu? Meter triângulo, meter armlock, uma plata, beleza que mura, tem que ter as posições fortes, porque querendo ou não, o jiu-jitsu é pontuação, mas o que realmente vence a luta é a finalização, não dizendo que ponto não vence, mas realmente você trabalha para finalizar no jiu-jitsu, né? O ponto você ganha porque é decorrente da continuidade da luta, mas o jiu-jitsu é para finalizar, o jiu-jitsu é para finalização, você trabalha para finalizar, você passa, luta, para querer finalizar, a pontuação é um complemento, que às vezes ajuda você, mas você tem que buscar finalização no jiu-jitsu, beleza? Então, faixa azul tem que ter basicamente isso, tem que ter a finalização firme, beleza? Porque realmente o que ganha em jiu-jitsu é a finalização, ponto também, mas finalização que mais impacta, né? Na luta, então o cadê tem uma finalização boa, lembrando, essas finalizações também vêm do professor, o professor tem que passar finalizações efetivas, armlock, triângulo, não dizendo que as outras não são boas, mas tipo, tem que mostrar pelo menos o básico, entendeu? O polão é mostrar um triângulo invertido, da meia guarda, uma coisa louca, para um iniciante, entendeu? Isso é para quem é mais avançado, já tem uma noção maior da arte suave, entendeu? Então, para a faixa branca, azul, pessoal, é triângulo, armlock, é quimura, é uma plátua, e também, o faixa azul, ele tem que saber aplicar essas finalizações que eu falei, diferentes situações, tipo, tem que saber aplicar da guarda fechada, da guarda aberta, da guarda de la riva, da guarda laçada, entendeu? Ele tem que ter uma finalização, algumas finalizações de cada tipo de posição, beleza? Variada, no caso, beleza? Agora, em questão de queda, pessoal, lógico, faz razão, não precisa ser um experto em judô, entendeu? Tipo, o sotogari, o shimata, suplex, mas ele tem que ter aquelas quedas boas, beleza? Tipo, tem que ser, tem que ter uma, tem que ter uma, qualquer tipo, quer ou não, as quedas mais básicas são single leg, double leg, entendeu? Baiana, que o povo chama, né? Catada de uma perna só, com o single leg, então, ele tem que ter, essas, essas quedas já fixas, entendeu? Tipo, ele pode conhecer um bocado de queda, ou várias quedas, mas ele tem que ter aquelas quedas que são mais eficientes, que vai dar certo pra ele, beleza? Que ele vai conseguir, botar durante a luta dele, porque, tipo, não faz sentido você conhecer 100 quedas, você não vai conseguir aplicar duas quedas delas, beleza? Então, é melhor você ter, conhecer todas, treinar todas, mas ter, tipo, aquelas duas que você sabe, não, se eu entrar de baiana, ele vai cair, se eu entrar de single leg, e ele vai conseguir derrubar ele daqui, e funcionar aqui, enfim, vai de você, você tem que achar qual é a melhor queda que, que seu professor mostra durante o treino, e assim, nada pra você, beleza? Por que que não é não? Faixa Azul, ele tem que ter um, um jogo de queda bom, beleza? O cara, tipo, até a defesa de queda também, de sprawl, entendeu? É, conseguir quebrar, quebrar, pegar o cara, para não conseguir te quedar, posturar, entendeu? Tem que ter, tem que tanto saber, quedar, como saber, muito importante, beleza? E lembrando pessoal, fiz esse vídeo, lógico, tem vários variantes, que vai, entrar nessa história, mas eu falei, o que basicamente, que eu acho importante, no Faixa Azul, no Jiu Jitsu, saber, e que eu, quando eu estava no Faixa Azul, eu me atentei, em querer buscar, entendeu? Porque tipo, saber, sobreviver em várias posições, porque tipo, como eu falei, o Faixa Azul, já não é mais um iniciante, já é um graduado, então ele tem que saber, sobreviver, em, em várias situações no Jiu Jitsu, beleza? Quando o cara é Faixa Branca, ele ainda pode parar, perguntar, porque ele está iniciando, entendeu? Mas quando o Faixa Azul, o caldo já é mais grosso, então tipo, como se fosse o Faixa Branca, rolar com Faixa Branca, ou com Faixa Azul, vocês acham que ele vai aliviar com quem? Com Faixa Branca, por ser iniciante, Faixa Azul, ele já vai rolar mais duro, então Faixa Azul, você já tem que, segurar a pancada, beleza? Então, se você quiser gostar desse vídeo, pessoal, já lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder o meu vídeo, me segue no Instagram, esse é meu Instagram, também todos os patrocinadores do canal, que me ajudam nas competições de Jiu-Jitsu, e também os treinos, está aqui na descrição, beleza? tamo junto, poço!